Quando a esperança longe vai morrendo, logo a saudade vem aparecendo Tenho saudade lá da minha roça, da minha paioça, lá no meu sertão Quando o luar cobre o sertão inteiro, logo no terreiro nasce uma canção Quando o luar cobre o sertão inteiro, logo no terreiro nasce uma canção Quando a esperança longe vai morrendo, logo a saudade vem aparecendo Hoje tão longe pego a me lembrar do meu arraiar, do meu tempo bom Mas esse tempo passou tão depressa, hoje só me resta a recordação Mas esse tempo passou tão depressa, hoje só me resta a recordação Mas esse tempo passou tão depressa, hoje só me resta a recordação Mas esse tempo passou tão depressa, hoje só me resta a recordação Quando a esperança longe vai morrendo, logo a saudade vem aparecendo Quando a esperança longe vai morrendo, logo a saudade vem aparecendo Tenho saudade lá da minha roça, da minha paioça, lá no meu sertão Quando o luar cobre o sertão inteiro, logo no terreiro nasce uma canção Quando o luar cobre o sertão inteiro, logo no terreiro nasce uma canção Quando a esperança longe vai morrendo, logo a saudade vem aparecendo Hoje tão longe pego a me lembrar do meu arraiar, do meu arraiar, do meu tempo bom Mas esse tempo passou tão depressa, hoje só me resta a recordação Mas esse tempo passou tão depressa, hoje só me resta a recordação